Música Para passar o céu azul Ele está junto contigo Viva! Viva! Ele identifica Para minha procedência Da provisão de São Pedro Que para o Brasil Descosta tudo pelo Brasil Querência Música Música O Dete leva a chulipa, Diogão Não, recolhe O melhor prato, o Torra está vendo o jogo dele Perdeu Não, perdeu não, tu viu só o jogo dele Isso aí está repetido Descartei esses pedos Aí, o Torra sabe que é o jogo dele Esperei descartar Vamos dar ligeirinho Quem perder vai levar chulipa Amola aí, pessoal O que é que vai dar? Sete Oito E treinta Vez indiferente Chulipa Na Onet Bora, foi uma chulipa Fala, meu Deus Não vai aliviar não Não, não tem um não Bora, que eu não vai aliviar Ai, caralho Eu não sou bom da roupa Sou eu, é? É, meu Deus Bora Bora aí, José Vai 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 Eu vi só uma pessoa boa Bateu, deve Eu acho que eu vou dar bem devagarzinho nele Será que eu sou um brigadinho ou não? Bora, porque ele é pequeno Isso é o medo de apanhar, viu? Só para ver Ele está apanhando Vai 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 Vai, quem apanha Doeu Doeu, filha Eu estou me levantando Vai, Pedro Vai, vai, vai Vai Segunda rodada E ela perde novamente Terceira lapada A pessoa não vai levar Vai, cabra Eu quero ajeitar o braço Vai Vai, vai, vai Vai Vai, eu Vai, eu Vai, vai 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 É Vai 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 A Los os